É top de linha, é sem limite, é turbinada na frente e atrás Essa gata é muito linda, essa mina é demais Abala as estruturas quando vai fazer amor Quando vai fazer amor, quando vai fazer amor Quanto mais safada que o homem dá valor Ficar com todo mundo e não se apegar com ninguém Ô mulher, contida, olha, me faz o seu refém Me faz o seu refém, me faz o seu refém Se for pra fazer amor, pode me chamar que eu venho Me faz o seu refém, me faz o seu refém Se for pra fazer amor, pode me chamar que eu venho Ô mulherão, ô mulherão, isso é mulher pra mais de um milhão É top de linha, é sem limite É turbinada na frente e atrás Essa gata é muito linda, essa mina é demais Abala as estruturas quando vai fazer amor Quando vai fazer amor, quando vai fazer amor Quanto mais safada que o homem dá valor Quando vai fazer amor, quando vai fazer amor Quanto mais safada que o homem dá valor Ficar com todo mundo e não se apegar com ninguém Ô mulher, contida, olha, me faz o seu refém Me faz o seu refém, me faz o seu refém Se for pra fazer amor, pode me chamar que eu venho Ô mulherão, ô mulherão, isso é mulher pra mais de um milhão Ô mulherão, ô mulherão, isso é mulher pra mais de um milhão Ô mulherão, ô mulherão, isso é mulher pra mais de um milhão Ô mulherão, ô mulherão, isso é mulher pra mais de um milhão Depois da separação eu virei perigueteiro Pega e beija o tempo inteiro, só pensa em diversão Depois da separação eu não quero me casar Eu só quero de um tia-tia com as gatinhas da nação Antigamente do serviço para casa, chegava muito cansado, deitava e ia dormir Mas agora já que eu tô separado, aonde tem o som ligado, eu já quero me divertir Veja só como as fases tá mudando, as gatinhas me olhando e me chamando de filé Mas agora eu vou matar a minha sede, dentro da minha rede tá bombando de mulher Segunda-feira tô ficando com a da Rene, na terça com a Milene, na quarta com a Lua Naquele sexta ou no telefone chama, quando eu atendo é a Luana, tá querendo um tia-tia Sabe, domingo eu confesso, estou cansado, mas não fico parado, eu vou atrás de diversão As periguete já conhecem o meu cheiro de um bom perigueteiro E já começa a pegação, depois da separação Virei perigueteiro, pego e beijo o tempo inteiro, só quero diversão Depois da separação eu não quero me casar, eu só quero de um tia-tia com as gatinhas da nação Depois da separação eu virei perigueteiro, pego e beijo o tempo inteiro, só quero diversão Depois da separação eu não quero me casar, eu só quero de um tia-tia com as gatinhas da nação Depois da separação eu virei perigueteiro, pego e beijo o tempo inteiro, só penso em diversão Depois da separação eu não quero me casar, eu só quero de um tia-tia com as gatinhas da nação Antigamente do serviço para casa chegava muito cansado, deitava e ia dormir Mas agora já que eu tô separado, aonde tem o som ligado eu já quero me divertir Veja só como as fases tá mudando, as gatinhas me olhando e me chamando de filé Mas agora eu vou matar a minha sede, dentro da minha rede tá bombando de mulher Segunda-feira tô ficando com a Darlene, na terça com a Milene, na quarta com a Lua Naquilo de sexta o meu telefone chama, quando eu atendo é a Luana, tá querendo de um tia-tia Sabe, domingo eu confesso, estou cansado, mas não fico parado, eu vou atrás de diversão Mas periguete já conhece o meu cheiro de um bom perigueteiro, já começo a pegação Depois da separação, tirei perigueteiro, pegue beijo o tempo inteiro, só quero diversão Depois da separação, eu não quero me casar, eu só quero de um tia-tia com as gatinhas da nação Depois da separação, tirei perigueteiro, pegue beijo o tempo inteiro, só quero diversão Depois da separação, eu não quero me casar, eu só quero de um tia-tia com as gatinhas da nação Eu sou teimoso, mesmo sabendo que você não se importa Mais uma vez estou aqui na tua porta Porque eu tento, mas não deixo de querer Você pra mim, já foi o tempo Daquela história de pedir pra namorar Mas hoje em dia com a onda de ficar A gente fica, é só você dizer que sim A gente fica, sim, a gente fica, sim A gente fica, é só você dizer que sim A gente fica, sim, a gente fica, sim A gente fica, é só você dizer que sim Essa é cabelo e forró, tudo bem? Vamos em três! Dá a chance, me pula o medo de provar como é que eu sou De te amar como ninguém nunca te amou Fazer seu corpo enlouquecer junto do meu De emoção Mas o problema é que você não quer provar nem quer que eu prove Sempre falando que não está afim de nome Eu me declaro e você só me diz que não Mas eu não deixo, não, porque eu sou assim A gente fica, é só você dizer que sim A gente fica, sim, a gente fica, sim A gente fica, é só você dizer que sim Eu sou teimoso, mesmo sabendo que você não se importa Mais uma vez estou aqui na tua porta Porque eu tento, mas não deixo de querer Você pra mim Já foi o tempo Daquela história de pedir pra namorar Mas hoje em dia com a onda de ficar A gente fica, é só você dizer que sim A gente fica, sim, a gente fica, sim A gente fica, é só você dizer que sim A gente fica, sim, a gente fica, sim A gente fica, é só você dizer que sim Dá a chance, me pula o medo de provar como é que eu sou De te amar como a ninguém nunca te amou Fazer seu corpo enlouquecer junto do meu, de emoção Mas o problema, é que você não quer provar nem quer que eu prove Sempre falando que não está afim de nome Eu me declaro e você só me diz que não, mas eu não deixo não porque eu sou assim A gente fica, é só você dizer que sim, a gente fica assim, a gente fica assim A gente fica, é só você dizer que sim, a gente fica assim, a gente fica assim Assim a gente fica, é só você dizer que sim Me perdi sem pensar, numa noite estrelada Alguém tocou meu coração, seu jeitinho lindo e sedução E agora o que que eu faço pra esquecer você? Linda menina, você me conquistou Foi o seu sorriso, que me encantou e eu gostei Linda noite com você, como eu posso te esquecer Teu sorriso especial, que abalou meu coração Pode esperar por mim, que eu vou ser o seu amor Não me esquecerei jamais, você se entregou pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Me perdi sem pensar, numa noite estrelada Alguém tocou meu coração, seu jeitinho lindo e sedução E agora o que que eu faço pra esquecer você? Linda menina, você me conquistou Foi o seu sorriso, que me encantou e eu gostei Linda noite com você, como eu posso te esquecer Linda noite com você, como eu posso te esquecer Teu sorriso especial, que abalou meu coração Pode esperar por mim, que eu vou ser o seu amor Não me esquecer Não me esquecerei jamais, você se entregou Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Olha o seu ringão Vem Vem É Zé Cabelo e Forró, tudo bem Volume 3 Zé Cabelo e Forró, tudo bem Zé Cabelo e Forró, tudo bem Zé Cabelo chegou, tá todo mundo animado Galera da de cima, o geral tá preparado A mulherada bebe e roda o copo na cabeça Dançando a pisadinha rochadeira, deira, deira Zé Cabelo chegou, tá todo mundo animado Galera da de cima, o geral tá preparado A mulherada bebe e roda o copo na cabeça Dançando a pisadinha rochadeira, deira, deira Eta, eta, mulherada beba Vai descendo até o chão rodando o copo na cabeça Eta, eta, o copo na cabeça Vai descendo até o chão rodando o copo na cabeça Roda, roda o copo na cabeça Roda, roda o copo na cabeça Vai descendo até o chão rodando o copo na cabeça Roda, roda o copo na cabeça Vai descendo até o chão rodando o copo na cabeça Zé Cabelo, me torra só pro cabelo Zé Cabelo, me torra só pro cabelo Zé Cabelo, chegou tá todo mundo animado Galera da de cima, o geral tá preparado A mulherada bebe e roda o copo na cabeça Dançando a pisadinha, rocha deira, deira, deira Zé Cabelo, me torra só pro cabelo Chegou tá todo mundo animado Galera da de cima, o geral tá preparado A mulherada bebe e roda o copo na cabeça Dançando a pisadinha, rocha deira, deira, deira Eta, eta, mulherada beba Eta, eta, mulherada beba Eta, eta, mulherada beba Vai descendo até o chão rodando o copo na cabeça Eta, eta, o copo na cabeça Vai descendo até o chão rodando o copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Vai descendo até o chão rodando o copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Vai descendo até o chão rodando o copo na cabeça Até gravações O moral em São Paulo Som de paredão, é som de paredão Oh, simbora! Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela tá fechando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela tá fechando Ela subia na cadeira Com a soia bem curtinha Rebolando, rebolando Requebrando a budinha Ela subia na cadeira Ela subia na cadeira Com a soia bem curtinha Rebolando, rebolando Requebrando a budinha E eu só, só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando, ela requebrando E eu só, só olhando, e eu só, só olhando, e eu só, só olhando Ela requebrando Mexe, 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 pigate Ela tá se achando Mexe, 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 pigate Ela tá se achando Ela chegou, sozinha no forró Tanta gente pra dançar, ela ficou dançando só Ela chegou, sozinha no forró Tanta gente pra dançar, ela ficou dançando só E eu só, só olhando, e eu só, só olhando, e eu só, só olhando Ela tá se achando E eu só, só olhando, e eu só, só olhando, e eu só, só olhando Ela tá se achando Ela subia na cadeira com a soia bem curtinha, rebolando, rebolando, requebrando a bundinha. Ela subia na cadeira com a soia bem curtinha, rebolando, rebolando, requebrando a bundinha. E eu só, só olhando, e eu só, só olhando, ela requebrando E eu só, só olhando, e eu só, só olhando, ela requebrando Mexe, 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 piguete, mexe, 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 piguete Ela tá se achando Ela tá se achando Parem meu paredão no posto de gasolina Rodado de menina, rodado de menina Parem meu paredão no posto de gasolina Rodado de menina, rodado de menina As mina tão chegando de brusinha coladinha Saia bem curtinha dando uma reboladinha É pra dançar, pra balançar Ao som do paredão faz a gatinha requebrar É só zoeira, é só zoeira O uísque Red Bull pra beber a noite inteira É só zoeira, é só zoeira O uísque Red Bull pra beber a noite inteira Vol. 3 Parem meu paredão no posto de gasolina Rodado de menina, rodado de menina Parem meu paredão no posto de gasolina Rodado de menina, rodado de menina As mina tão chegando de brusinha coladinha Saia bem curtinha dando uma reboladinha As mina tão chegando de blusinha coladinha Saia bem curtinha dando uma reboladinha É pra dançar, pra balançar O som do paredão faz a gatinha requebrar É pra dançar, pra balançar O som do paredão faz a gatinha rebolar É só zoeira, é só zoeira O uísque redivulgo pra beber a noite inteira É só zoeira, é só zoeira O uísque redivulgo pra beber a noite inteira É pra dançar, pra balançar O som do paredão faz a gatinha requebrar É pra dançar, pra balançar O som do paredão faz a gatinha rebolar É só zoeira, é só zoeira O uísque redivulgo pra beber a noite inteira É só zoeira, é só zoeira O uísque redivulgo pra beber a noite inteira Até gravações O moral em São Paulo Som de paredão, é só de paredão Oh! Simbora! Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela tá fechando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela tá fechando Ela subia na cadeira Com a soia bem curtinha Rebolando, rebolando Requebrando a bundinha Ela subia na cadeira Com a soia bem curtinha Rebolando, rebolando Requebrando a bundinha E eu só, só olhando Mexe, 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 piguete Mexe, 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 piguete Ela tá fechando Mexe, 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 piguete Mexe, 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 piguete, mexe, 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 piguete Ela tá se achando Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar, ela ficou dançando só Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar, ela ficou dançando só E eu só, só olhando Ela tá se achando Ela subia na cadeira, com a soia bem curtinha Rebolando, rebolando, requebrando a bundinha Ela subia na cadeira, com a soia bem curtinha Rebolando, rebolando, requebrando a bundinha E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela requebrando Mexe, 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 piguete Ela tá se achando Música nova só de paredão Isso é um chama, isso é um chama Quero mandar um abração especialmente A Valdebi Dutra e a toda a galera do posto Dutra Esse é pra tocar no paredão Música Parei meu paredão no posto de gasolina Rodado de menina, rodado de menina Parei meu paredão no posto de gasolina Rodado de menina, rodado de menina As mina tão chegando de brusinha coladinha Saia bem curtinha dando uma reboladinha As mina tão chegando de brusinha coladinha Saia bem curtinha dando uma reboladinha É pra dançar, pra balançar Ao som do paredão faz a gatinha requebrar É pra dançar, pra balançar Ao som do paredão faz a gatinha rebolar É só zoeira, é só zoeira O uísque e Red Bull pra beber a noite inteira É só zoeira, é só zoeira O uísque e Red Bull pra beber a noite inteira Música É Zé Cabelo e Forró, tudo bem Volume 3 Música Parei meu paredão no posto de gasolina Rodado de menina, rodado de menina Parei meu paredão no posto de gasolina Rodado de menina, rodado de menina As mina tão chegando de brusinha coladinha Saia bem curtinha dando uma reboladinha As mina tão chegando de brusinha coladinha Saia bem curtinha dando uma reboladinha É pra dançar, pra balançar Ao som do paredão faz a gatinha requebrar É pra dançar, pra balançar Ao som do paredão faz a gatinha rebolar É só zoeira, é só zoeira O uísque e Red Bull pra beber a noite inteira É só zoeira, é só zoeira O uísque e Red Bull pra beber a noite inteira É pra dançar, pra balançar Ao som do paredão faz a gatinha requebrar É pra dançar, pra balançar Ao som do paredão faz a gatinha rebolar É só zoeira, é só zoeira O uísque e Red Bull pra beber a noite inteira É só zoeira, é só zoeira O uísque e Red Bull pra beber a noite inteira As minas vêm de biquíni, as minas vêm de biquíni É bola pra dar rolê, na minha Lamborghini As minas vêm de biquíni, as minas vêm de biquíni É bola pra dar rolê, na minha Lamborghini Peguei meu carro no domingo, fui à praia dar rolê Tá chegando o verão, eu fui caçar mulher sempre assim Quando eu faço as minas ficam me olhando Estilo playboy de filme americano Eu de carro no domingo, fui à praia dar rolê Tá chegando o verão, eu fui caçar mulher sempre assim E quando eu faço as minas ficam me olhando Estilo playboy de filme americano Quer, 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 quer dar uma voltinha Quer, 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 dá uma reboladinha Quer, 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 quer dar uma voltinha Quer, 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 dá uma reboladinha As minas vêm de biquíni, as minas vêm de biquíni É bola pra dar rolê, na minha Lamborghini As minas vêm de biquíni, as minas vêm de biquíni É bola pra dar rolê, na minha Lamborghini Peguei meu carro no domingo, fui à praia dar rolê Tá chegando o verão, eu fui caçar mulher sempre assim E quando eu faço as minas ficam me olhando Estilo playboy de filme americano Quer, 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 quer dar uma voltinha Quer, 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 dá uma reboladinha Quer, 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 quer dar uma voltinha Quer, 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 dá uma reboladinha As minas vêm de biquíni, as minas vêm de biquíni É bola pra dar rolê, na minha Lamborghini As minas vêm de biquíni, as minas vêm de biquíni Rebola pra dar rolê na minha Lamborghini Se cabelo, porra, só tudo bem Se cabelo, porra, só tudo bem Não é da sua conta, não é da conta de ninguém Se eu sou namorador, então solteiro, o que que tem? Não é da sua conta, tem nada a ver me controlar Eu não sou de ninguém, o lanço agora é só ficar Não é da sua conta, não é da conta de ninguém Se eu sou namorador, então solteiro, o que que tem? Não é da sua conta, tem nada a ver me controlar Eu não sou de ninguém, o lanço agora é só ficar Quando eu jogava limpo, você não acreditava Cheira minha camisa, só desconfiava Telefone e a carteira, você vasculhava Sua marcação serrada, só fez me perder Agora que eu só tô ficando, curtindo e farreando Malveia se meter Não é da sua conta, não é da conta de ninguém Se eu sou namorador, então solteiro, o que que tem? Não é da sua conta, tem nada a ver me controlar Eu não sou de ninguém, o lanço agora é só ficar Não é da sua conta, não é da conta de ninguém Se eu sou namorador, então solteiro, o que que tem? Não é da sua conta, tem nada a ver me controlar Eu não sou de ninguém, o lanço agora é só ficar Não é da sua conta, não é da conta de ninguém Se eu sou namorador, então solteiro o que que tem? Não é da sua conta, tem nada a ver me controlar Eu não sou de ninguém, o lanço agora é só ficar Não é da sua conta, não é da conta de ninguém Se eu sou namorador, então solteiro o que que tem? Não é da sua conta, tem nada a ver me controlar Eu não sou de ninguém, o lanço agora é só ficar Quando eu jogava limpo, você não acreditava Cheirar minha camisa só desconfiava Telefone e a carteira você vasculhava Sua marcação serrada só fez me perder Agora que eu só tô ficando O Dini parreando, malveia se meter Não é da sua conta, não é da conta de ninguém Se eu sou namorador, então solteiro o que que tem? Não é da sua conta, tem nada a ver me controlar Eu não sou de ninguém, o lanço agora é só ficar Não é da sua conta, não é da conta de ninguém Se eu sou namorador, então solteiro o que que tem? Não é da sua conta, tem nada a ver me controlar Eu não sou de ninguém, o lanço agora é só ficar Se eu sou namorador, então solteiro o que que tem? Eu vou tocar a pisadinha, eu vou tocar a pisadinha Eu quero ver o remelexo da novinha Eu vou tocar a pisadinha, eu vou tocar a pisadinha Eu quero ver o remelexo da novinha Olha, não para novinha, não para novinha Olha o que ela faz dançando a pisadinha Ela mexe gostoso acima do papai Ai que delícia, eu tô querendo é mais Ela é muito linda e me mata de tesão Aonde ela chega, ela é a sensação Visse no imbigo, cabelo de chapinha É uma piriguete dando uma de patricinha O que que é isso, mavinha? O que que é isso, mavinha? Tá muito louca dançando apesadinha O que que é isso, mavinha? O que que é isso, mavinha? Pode bailar com o som da guitarrinha Vou tocar a pisadinha, eu vou tocar a pisadinha Eu quero ver o remelexo da novinha Eu vou tocar a pisadinha, eu vou tocar a pisadinha Eu quero ver o remelexo da novinha Olha, não para, novinha, não para, novinha Olha o que ela faz dançando apesadinha Não para, novinha, não para, novinha Olha o que ela faz dançando apesadinha Ela mexe gostoso acima do papai Ai, que delícia, eu tô querendo é mais Ela é muito linda e me mata de tesão Aonde ela chega, é a sensação Visse no imbigo, cabelo de chapinha É uma piriguete dando uma de patricinha O que que é isso, mavinha? O que que é isso, mavinha? Tá muito louca dançando apesadinha O que que é isso, mavinha? O que que é isso, mavinha? Pode bailar com o som da guitarrinha O que que é isso, mavinha? O que que é isso, mavinha? Tá muito louca dançando apesadinha O que que é isso, mavinha? O que que é isso, mavinha? Pode bailar com o som da guitarrinha O que que é isso, mavinha? De galer com o som pão aí Para u 이게radinha E aí E aí Música Dá uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa, roxanas, periquetes, mãozinhas para frente Vou de piladinha, chega pra cá, vem a dançar a pisadinha Dá uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa, roxanas, periquetes, mãozinhas para frente Vou de piladinha, chega pra cá, vem a dançar a pisadinha Virou, que tomou um lado, olha pro outro Virou, a mão no freio, a outra no acelerador Virou, que tomou um lado, olha pro outro Virou, a mão no freio, a outra no acelerador Balança, balança, piloto e gostou O passo dessa dança, acelerou, acelerou Balança, balança, piloto e gostou O passo dessa dança, acelerou, acelerou Dá uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa, roxanas, periquetes, mãozinhas para frente Vou de piladinha, chega pra cá, vem a dançar a pisadinha Dá uma voltinha na minha mobilete Tô na carupa, roxando as piriguetes, mãozinhas para a frente Fude empiladinha, chega pra cá, venha dançar a pisadinha Dá uma voltinha, na minha mão pilete Vou na carupa, roxando as piriguetes, mãozinhas para a frente Fude empiladinha, chega pra cá, venha dançar a pisadinha Dá uma voltinha, na minha mão pilete Vou na carupa, roxando as piriguetes, mãozinhas para a frente Fude empiladinha, chega pra cá, venha dançar a pisadinha Virou que tomo um lado, olha pro outro, virou A mão no freio, a outra no acelerador Virou que tomo um lado, olha pro outro, virou A mão no freio, a outra no acelerador Balança, balança, piloto e gostou O passo dessa dança acelerou Balança, balança, piloto e gostou O passo dessa dança acelerou Acelerou, dá uma voltinha Na minha mão pilete Vou na carupa, roxando as piriguetes, mãozinhas para a frente Fude empiladinha, chega pra cá, venha dançar a pisadinha Dá uma voltinha, na minha mão pilete Vou na carupa, roxando as piriguetes, mãozinhas para a frente Fude empiladinha, chega pra cá, venha dançar a pisadinha Olha a pisadinha, dança novinha Música Música Fiquei doidinho com o seu olhar Deixou comigo não sei explicar Fiquei doidinho com o seu olhar Não tive culpa por me apaixonar Quando eu te vi pela primeira vez Meu coração bateu acelerado Eu não sei o que você fez Pra me deixá-lo apaixonado Acabou minha tristeza Aumentou o meu prazer É demais sua beleza Fiquei louco pro você Não sabia o que era amor Agora eu sei o que é amar No momento que eu te olhei você me olhou Olhar nos olhos é isso que dá Fiquei doidinho com o seu olhar Deixou comigo não sei explicar Fiquei doidinho com o seu olhar Não tive culpa por me apaixonar Fiquei doidinho com o seu olhar Fiquei doidinho com o seu olhar Não tive culpa por me apaixonar Fiquei doidinho com o seu olhar Mexeu com o seu olhar Mexeu comigo não sei explicar Mexeu comigo não sei explicar Fiquei doidinho com o seu olhar Fiquei doidinho com o seu olhar Não tive culpa por me apaixonar Quando eu te vi pela primeira vez Meu coração bateu acelerado Eu não sei o que você fez Pra me deixá-lo apaixonado Acabou minha tristeza Acabou minha tristeza Aumentou meu prazer É demais sua beleza Fiquei louco pro você Não sabia o que era amor Agora eu sei o que é amar No momento que eu te olhei Você me olhou Olha meus olhos É isso que dá Fiquei doidinho com o seu olhar Deixeu comigo não sei explicar Fiquei doidinho com o seu olhar Não tive culpa por me apaixonar Fiquei doidinho com o seu olhar Deixeu comigo não sei explicar Fiquei doidinho com o seu olhar Não tive culpa por me apaixonar Mas ela mexe com a mão na cabeça Mas ela mexe com a mão na cabeça Mostra seu gingado Mulher brasileira Zé cabelo e fozão Toda vez Olha o que é bolado dela Olha o que é bolado dela Pipi Pirou de vez Pipi Virou de vez Ela só de mini saia Ela só de mini saia Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eita Eu vi a etiqueta Da calcinha da menina Eita Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi o babado Quase que me acabo De tanto olhar Mas ela mexe com a mão na cabeça Mas ela mexe com a mão na cabeça Mostra seu gingado Mulher brasileira Mas ela mexe com a mão na cabeça Mas ela mexe com a mão na cabeça Mostra seu gingado Mulher brasileira Zé cabelo e fozão Olha o que é bolado dela Olha o que é bolado dela Olha o que é bolado dela Pipi Virou de vez Pipi Virou de vez Ela só de mini saia Ela só de mini saia Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eita Eu vi a etiqueta Da calcinha da menina Eita Eu vi o babado Quase que me acabo De tanto olhar Mas ela mexe com a mão na cabeça Mas ela mexe com a mão na cabeça Mostra seu gingado Mulher brasileira Mas ela mexe com a mão na cabeça Mas ela mexe com a mão na cabeça Mostra seu gingado Mulher brasileira 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 O apaixonado deu pra ganhar o seu amor Pra sentir o seu calor Mais uma vez beijar a sua boca Meu grande amor, por que você anda nesta hora? Será que você pensa em mim e chora? Ou será que já me esqueceu? Não sei porquê, o coração insiste em te querer Sou obcecado por você Sem você não sei viver Volta pra mim, volta meu ano Volta pra mim, vem me tirar da solidão Amor da minha vida Eu só penso em você Amor da minha vida Sem você não sei viver Vem, vem me tirar da solidão Vem, vem me tirar da solidão Volta pra mim, vem me tirar da solidão Sou amor, sou amor, sou amor, sou amor, sou amor O apaixonado, vou pra ganhar o seu amor Vou pra sentir o seu calor Mais uma vez beijar a sua boca Meu grande amor, por que você anda nesta hora? Será que você pensa em mim e chora? Será que você pensa em mim e chora? Ou será que já me esqueceu? Não sei porquê, meu coração insiste em te querer Sou obcecado por você Sem você não sei viver Volta pra mim Volta pra mim, volta meu amor Volta pra mim, vem me tirar da solidão Amor da minha vida Eu só penso em você Amor da minha vida Sem você não sei viver Amor da minha vida Eu só penso em você Amor da minha vida Amor da minha vida Sem você não sei viver Música Zé Cabelo e Forrozão, tudo a ver! Música Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o desprezo àquela que tanto me quer Fui morrer por uma pouca paixão Daquela que tanto me amava, não dei atenção Em uma casa, alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou, isso foi o meu mal Quem que sabia de tudo o que fez esta maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta a saudade A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou E o mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz E eu estou pagando Por tudo o que fiz Música Alguém que sabia de tudo o que fez esta maldade Alguém que sabia de tudo o que fez esta maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta a saudade Música A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou E o mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz E eu estou pagando Por tudo o que fiz E eu estou pagando Por tudo o que fiz Música 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 Tchau, tchau.